Ela que me disse o amor é egoísta, sim Não importa se livre ou se altruísta Tive o que dizer Ela que me disse fecha a porta e abre os olhos Sonhos se transformam em sonhos maiores Depende do que a gente quer Agora eu sou o homem mais feliz Comigo mesmo, com ela eu sou, mas eu Ela tem razão quando me disse Só dó Diz meu voz, meu só e só vem Gostar só dela Gostar só dela Gostar só dela Ela que me disse engraçado como as coisas são A gente faz mil ao mesmo tempo Sem perder a direção Ela que me disse o santo pode até ser fraco Mas a tua carne é forte Não conte com a sorte sempre que me der Não há motivos pra fugir Se com ela eu sou mais eu Se ela tem razão quando me disse Olá! Então, eu sou mais eu Se com ela Se com ela Se com ela Vai gostar somente só dela, gostar só dela, gostar só dela, gostar só dela. Que medo, que medo, que medo, que medo, que nada.